Nessa sexta o Parador Pub completa 3 anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, 6 de janeiro, o aniversário de 3 anos do Parador Pub. Nós estamos aqui na praia do Jacarezinho com o secretário de turismo de Tapes, Guilherme Petri. Guilherme, um bom resultado nesse verão, início de verão na verdade, com diversas pessoas na praia. A que que tu associa esse resultado? Eu associo esse resultado ao trabalho que tem sido feito em torno de mídia, principalmente de mídia. Eu acho que tudo aquilo que a gente foca na venda, no comercial, o resultado vem. Claro que agregado a isso aí nós temos também o fator da estrutura melhor que nós temos nesse verão. A nossa RS, que era um produto almejado há muito tempo, hoje está pronto, está em condições. Isso aí faz com que os turistas tenham mais comodidade pra vir à nossa cidade. Isso é um fator com certeza que pesa muito. Mas eu ainda acho que o fator mídia é o que tem dado esse enfoque maior, esse trabalho maior em Tapes. Nesse final de semana acontece um show aqui em Tapes, o primeiro do projeto Verão Show. Que banda toca e quais os atrativos e o convite para as pessoas turistas que estão aqui em Tapes, também para os tapenses participarem desse evento na praça? Esse é um outro produto que a gente está vendendo muito bem, pelo menos tentando fazer um trabalho muito bom. Nós temos uma parceria do comércio, que sem o comércio de Tapes seria totalmente inviável realizar esse tipo de evento. Claro que agregado a isso aí também é a Corsã, que está nos dando um apoio muito grande, que viabilizou esse evento mais uma vez no ano passado, foi um projeto pioneiro. E esse ano agora então, pela segunda vez, nós estamos conseguindo desenvolver o Verão Show 2017. Nesse final de semana, que é a abertura do Verão Show, nós temos a apresentação do Fama Festa Show, que é uma banda completíssima com sonorização, iluminação, palco, dançarinos. Então, é um atrativo muito grande para poder fazer essa abertura. Teremos também a presença do pessoal da Corsã para fazer a abertura, então a gente pede e também aproveita até esse veículo de comunicação para convidar todos para que venham e se façam presente. Porque será um evento muito bacana, onde a gente vai prestigiar quem nos está prestigiando. O comércio de Tapes, ele tem sido fundamental para a realização desses eventos. Nós temos tido um diálogo muito bacana, muito importante para poder fazer isso acontecer. Então, nesse final de semana, na abertura, com o Fama Festa Show, que no cartaz, nos meios de comunicação, nós temos colocado às 19h30. Claro que isso aí será um horário de passagem de som e tal. O show mesmo, eu acredito que em torno das 21h. Vermin, além do show na praça, na Pinvest, em outros bairros, quais os atrativos, assim como a Lagoa dos Patos? Então, Tapes é uma cidade que por si só, ela já é um atrativo. Nós, em toda margem, em toda beira, nós temos essa linda Lagoa dos Patos. Eu acho que esse é o principal atrativo. Agora, uma coisa que deve se investir cada vez mais, eu acredito que esse ano, agora nós temos aí quatro anos de administração, que, enfim, até pedindo permissão para as outras pastas, para as outras secretarias, nós investimos muito nos quatro anos que passaram, em saúde, educação, assistência social, acho que Tapes já é referência nisso aí. Mas, uma forma que nós temos de fomentar, principalmente, o giro de capital aqui na nossa cidade, é investimento no turismo. Então, nós já temos o principal, que é a beleza natural. Agora, nós temos que contribuir, colaborar, para que isso aí seja desfrutado da melhor forma possível. Eu acho que os eventos na praça são, sim, importantes, mas isso é longe de ser tudo. Eu acho que o mais importante é nós, além disso aí, focarmos muito e incansavelmente na infraestrutura para receber o turista e para ter essa atração, como tu me falou. Hoje, tu me pergunta quais são os atrativos de Tapes, a gente cita sempre a lagoa e as belezas naturais. Mas eu acho que nós temos que investir nesses pontos, nesses lugares, para que eles fiquem mais bonitos, mais agradáveis e o convívio social seja ainda maior ali. Nessas belezas naturais, já existe algum projeto, ou um início, um pensamento para começar a investir nisso? Sim, um pensamento. O projeto ainda não, a gente está pensando muito e conversando muito com relação a isso aí, porque tudo demanda dinheiro. E nós, infelizmente, passamos por uma situação financeira agora, nacional, estadual, muito complicada. E o município precisa ser administrado com muita cautela. Então, tudo aquilo que a gente projeta, existe capital. E o capital é escasso. Então, existem coisas que nós estamos pensando já para o verão que vem, mas que têm mais um caráter criativo do que de infraestrutura pesada. E eu acho que é por aí mesmo. Porque a partir do momento que a gente começa com a criatividade e com a vontade, só a vontade, ela já é um fator que colabora muito para as coisas começarem a acontecer. Então, nós estamos sim pensando e com certeza vai acontecer bastante coisa aí para o verão que vem. E nesse ainda, se Deus quiser.